Olá, amigo de casa! Está começando mais um programa da TV Churrasco. Eu sou o Valtão. Eu sou o Du. Programa de hoje, amigo de casa, uma fraldinha feita de uma forma diferenciada. Vamos fazer essa fraldinha, um grelhado dela no fogão, no forno, né? Feito na cerveja. Gente, uma sugestão imperdível. Logicamente, você poderia também estar fazendo, que a gente vai dar a sugestão, na churrasqueira, né, Du? Com certeza, Valtão. Pronto. Anote o que vamos utilizar. Uma peça de fraldinha, cerveja, azeite, pimenta do reino, bacon em pó e sal a gosto. Você também vai precisar de uma forma de alumínio. Bom, Du, é contigo. Agora, nós vamos começar a preparar. Aqui é uma peça de fraldinha e, por preferência, a gente tem que escolher uma peça bem caprichada, né, Valtão? Ela tem um pedacinho a maior até, né, Du? Mas é o importante ele manter a capa da gordura, né? Isso, é. Por causa do sabor, inclusive, né? É, porque a gordura, ela vai para o forno, ela vai derretendo a gordura e vai amaciando a carne. Com certeza. Porque tem muita gente que acha estranho, né? Mas é uma carne de segunda, né? Mas ela é muito saborosa, né? Com certeza. Então, quer dizer. Então a gente tem que aproveitar o melhor da carne, né? Com certeza. Então aqui, ó. Aqui nós vamos colocar sal grosso. A gosto. Também não vamos colocar muito, Valtinho, porque nós vamos trabalhar com o ingrediente, que é o bacon em pó. E o bacon em pó, ele já é condimentado. Então nós precisamos de pouco sal, né? É. Poxa vida, Du! Mas já existe bacon em pó? Já, porque é aquela situação de você dar uma pitadinha, dar um realce espetacular no sabor, sem você ter o próprio preparo do bacon, né? É verdade, né? Agora o azeite. Vocês vão aproveitar aqui, ó. E desse lado. Gente, quem nunca experimentou bacon em pó, vale a pena. Vale a pena. Porque é muito gostoso. Ele vai dar um sabor, né? Vai realçar. Um defumado, né? Um sabor diferenciado. E você realmente não precisa de muita coisa, entendeu? É só realmente para manter as características da carne. E para manter a suculência dentro do forno, nós vamos trabalhar com cerveja. Preocupação para um amigo de casa, é o seguinte, a cerveja, à medida que você leva ao forno ou a churrasqueira, o teor alcoólico dela, ela some. Ela só vai ficar realmente o sabor, né? Da cerveja mesmo. Olha só que ideia genial. Vamos lá? Bom, lembrando que o forno já estava pré-aquecido, eu volto e nós estamos aí em torno de 200 graus. Já está pronto! É o detalhe de toda a carne, né, amigo de casa? É realmente a forma de você fazer o corte para servir, né? Então nós temos aqui... você quer pôr ela aqui, Du? A gente já... O Du vai fazer o primeiro corte nela, só para a gente poder bater um papo aí, passar um macete para vocês, né? Olha! Esta... é claro, você observando, amigo de casa, olha a posição que está o corte, a fibra dela. Então, para que você tenha realmente, principalmente nos dias de hoje, a gente fica muito mais tranquilo, porque antigamente o único que detinha esses conhecimentos era o açougueiro, né? Ah, vamos perguntar para o açougueiro! Ou então a churrascaria, né? Hoje, logicamente, com a internet, né? O amigo de casa tem muitas possibilidades de conhecimento. Então o que o Du vai fazer? O Du vai cortar contra a fibra, né? E ter um corte diferenciado. Sabor nós já temos, que a fraldinha realmente é uma carne muito saborosa, né, Du? Olha só aqui! O Du, dá um minutinho só aí, tá? Você me dá só um espacozinho aqui? O amigo de casa, dá uma olhada que ela continua, olha, suculenta, está vendo? Então ela ficou ao ponto, porém assada. Bem suculenta, né? Com certeza! Olha que beleza, gente! E ela está inteirinha assim, né? Olha só aqui! Agora vamos preparar a parte deliciosa, né, Valtão? É, essa parte é a parte do sacrifício, né, Du? É, nós precisamos ter alguma recompensa também, né? Nem falem, né? Ó, essa pô, meu amigo Du! Viva! Viva! Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje! E a TV Churrasco tem muito mais! Quer ver mais receita? Clique aqui! Agora, se você quer uma sugestão do Valtão, clique aqui! Muita paz, muita luz! Fiquem com Deus! Muita paz! Por que você assistiu os vídeos? Muita paz! Muita paz! Fiquem com Deus! Muita paz! Muita paz! Muita paz! Muita paz! Tchau.